Hahahaha Aaaaai Esse é o Divirgo Dogg O cachorrão da puta O brabo se ca... Divirgo Dogg O brabo se ca... Aaaaai Aaaaai Aaaaaaai Aaaaai Aaaaai Chitaki Vai, vai, vai O papo é reto pra depois falar que não avisou Vai rolar o funk, não se empolga, não dá tiro que vai ser esculachado, hein Vai rolar o funk, não dá tiro que vai ser esculachado, hein Vai rolar o funk Vai rolar o funk, não dá tiro que vai ser esculachado Obrigado.